O VLT significa a modernização, o trabalho de levar uma qualidade de transporte, mobilidade urbana, com segurança, a toda a comunidade do subúrbio ferroviário de Salvador. O VLT significa um turismo na região. O VLT significa oportunidade de trabalho, oportunidade de serviço para homens e mulheres de todo o subúrbio ferroviário. O VLT vai mudar o cenário de toda a área litorânea do subúrbio ferroviário. Nós precisamos receber de braços abertos todo esse investimento. Os benefícios que nós teremos com a implantação do VLT, desse modal, dentro do subúrbio ferroviário, são inúmeras. Primeiro, vamos aumentar o turismo. Essa região, que está abandonada há mais de 50 anos, não teve, ao longo desses 50 anos, uma obra itinerante dessa magnitude. Então, o VLT vem transformar a região do subúrbio em uma das maiores regiões econômicas da Bahia de agora em diante. Nós teremos, na primeira etapa do VLT, cerca de 2 mil mãos de obras serão captadas na primeira etapa do VLT. Ao longo de 5 anos de obra, nós teremos, quem sabe, aproximadamente de 3 a 4 mil profissionais diretamente enterrados na obra. Daí, o trem, o subúrbio ferroviário vai dar lugar ao novo modal, que será o VLT do subúrbio ferroviário de Salvador. Os ônibus convencionais, que circulam da Integra, dentro do subúrbio ferroviário, vão trabalhar em conjunto, ligando os bairros ao VLT. Onde as pessoas que moram, por exemplo, em Alto de Coutos, vão ter um transporte que vai ligar essa pessoa, que vai trabalhar, até um ponto parada do VLT, onde ela vai seguir ao comércio de Salvador. O Conselho Municipal do VLT vai acompanhar toda a implantação do VLT, para que as vagas, 60%, sejam destinadas aos moradores do subúrbio ferroviário de Salvador, homens e mulheres.